para segurar o gargalo vou empurrar prontinho e duas polegadas pode usar qualquer tipo de garrafa qualquer tamanho agora cortar a garrafa cortar a garrafa vou cortar mais ou menos e aqui está deu seu sim e inscreva no nosso canal gerações aí o mundão está precisando aí estamos saindo fora do país aí gosto dos países aí então vamos aí levar para as pessoas que precisam os povos aí que a gente nem conhece tá bom deu seu sim não esqueça de nós está a garrafa cortada lá como vocês podem ver fiz um furinho mais ou menos largo né para que não possa entupir não é ficar sempre passando aguinha aí e esse é o meu nível eu vou descer ele aqui ó mais ou menos nessa direção quer ver mais ou menos vamos colocar agora para ver se o nível não está muito alto ou está muito baixo tá certo vamos colocar água vamos lavar vou para funcionar então vamos lá O que é isso?